TANTAS DECEPÇÕES 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 São só os seus palpites na sua mão São mais do que o seu olho pode ver Então não diz o que o meu nome Não importa se eu não sou o que você quer Não é minha culpa a sua projeção Aceito a partida se vier Mas não diz o que o meu nome Será que eu já posso enlouquecer O teu amor tem a sorrir Não sei mais o que eu tenho que fazer Pra você admitir Que você é verdade Que me acha verdade Não diz o que o meu nome Eu já posso enlouquecer Que você é verdade Que você é verdade Não diz o que o meu nome Não diz o que o meu nome Eu já posso enlouquecer Eu já posso enlouquecer Que você me adora 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 A CIDADE NO BRASIL